E bota bem nessa balança Bola e bebo, batata e bacia, Barranceira e bateria, Bicabala e balão Bate com que bolo, batalha, Batucada e baralho, Babalu e barracão O coco que eu tô dizendo, De repente é só de B, tem, eu não tenho razão Tu bota bem nessa balança, bota bem balanceado, balanceiro, por quê? O coco que eu vou dizer, De repente é só de B, Cuidado, meu companheiro Tu bota bem nessa balança, bota bem balanceado, balanceiro, só por quê? O coco que eu vou dizer, De repente é só de B, Cuidado, meu companheiro E batuta, pele bacana, Barulheta com banana, Putina, bezeu, brasão Ainda tem balança, boca, braseiro, Brancura com balaê, Bandolim e batelão O coco que eu tô dizendo, De repente é só de B, tem, eu não tenho razão Tu bota bem nessa balança, bota bem balanceado, balanceiro, por quê? O coco que eu vou dizer, De repente é só de B, Cuidado, meu companheiro Me bota bem nessa balança, bota bem balanceado, balanceiro, por quê? O coco que eu vou dizer, De repente é só de B, Cuidado, meu companheiro Me bota bem nessa balança, bota bem balanceado, balanceiro, por quê? O coco que eu vou dizer, De repente é só de B, Cuidado, meu companheiro O coco que eu vou dizer, De repente é só de B, Cuidado, meu companheiro O coco que eu vou dizer, De repente é só de B, Cuidado, meu companheiro O coco que eu vou dizer, De repente é só de B, Cuidado, meu companheiro